Mais um Mais um Fala aí Fala Ele deu uma facada ali no pescoço dele Esse senhor tentou depois de novo Eu fico aqui, eu não trabalho Que trabalho não Não começa, agora pega a faca Não, não, precisamos pegar assim também Quem está errado é ele Quem está errado é ele Dá um milagre então Moço, moço, moço Moço, moço, moço Moço, moço, moço Moço, por favor Por favor Por favor Moço, por favor Moço, por favor Eu não acredito nisso Não, não, não Tá parado, não vai me chamar Não, eu vou lá Não, não Eu vou parar Para aí, para aí Eu tô no calmo Eu tô no calmo Eu tô no calmo Eu tô no calmo Tome larga Tome larga O cara tenta me matar E vocês querem par Não, não, não Não, não Calma Calma, calma Calma, calma 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 Olha, o cara tomou uma bacada e a pessoa sentada, ele está enganado Não Achei ele está errado, cara A gente tentou fazer ele esquisar Ele tomou uma bacada, mano Tentaram matar ele Eu não acredito nisso aí, meu Que absurdo Racismo puro isso aí, hein Isso é racismo puro Que loucura Mas ele é a vítima, cara Ele é a vítima, não sei se vocês sabem, mas quem tomou uma bacada foi ele, tá ligado Quem tomou uma bacada foi ele